O que é isso? Essa é a história que eu amo Apareceu e eu vou fazer aqui um som bacana Com esse fundo musical lindo, tá? Deus é bom, amém? Fazendo caminho da Lé Miranda Me dito comigo daqui de 90 Pra um pouquinho do som, pra todo Deus Tá? Fazendo caminho dele, 23 de agosto 2020 23 de agosto 2020 Vamos lá Tchau 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 Tchau